O que você acha? É o Halley. Eu me convidei pra ele vir aqui ajudar a escolher a decoração do quarto. É porque ele é o pai, né? Ai, Halley. De terno, está lindo. Que que é isso? Para, 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 para. Por que toda hora você tem que me abraçar? Deixa eu te ensinar. Quando você me encontrar, você aperta a minha mão. Certo? Oi, Cel. Oi. Como é que está indo aí? Ah, estou bem, né? Tirando os enjôos, as tonturas, as cólicas. Eu estou ótima. Eu trouxe um presentinho pronto para o neném. Oh, Halley. Oh, meu Deus do céu, Halley. Oh, filho do corinthian. Não se vê você corinthiano desde pequenininho. Vou levar ele no estádio desde pequeno. Corinthian. Corinthian. Espera. Deixa esse bebê primeiro nascer. Deixa ele crescer. E deixa ele decidir que time que ele vai querer. Porque eu acho que ele vai ser São Paulino. Não, Jimmy. A gente tem que decidir isso agora, senão vai ser São Paulino que ele hoje. Aquele jeito do São Paulino é muito mais bonito. Não é a bonita. A do Corinthian é muito mais bonita. O CINTHIA. É uma máis muito bonita. Tchau, amigo. Muito obrigado. Obrigado.